Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomishi e vamos que vamos para mais um autoconhecimento através do tarô aqui no canal. Deixa eu me ajeitar aqui. E hoje nós vamos de Chapolu, um quadro que eu faço aqui onde a gente discute alguns assuntos, alguns sentimentos. E hoje nós vamos trazer o assunto aqui sobre fé. O meu ponto de vista sobre fé. Através das minhas experiências, das minhas vivências, das coisas que eu já experimentei, que é a única coisa que eu posso falar a respeito das coisas que eu já experimentei. Então, por muitos anos, desde pequeno na verdade, porque a gente sempre é criado, normalmente a gente é criado por uma religião e eu sempre tive essa coisa, né? Primeiro, a gente normalmente, né? Nem sempre, mas a gente é criado como um Deus externo, como se o ensinamento é como se existisse um Deus externo, onde a gente não pode pecar porque Deus castiga. A gente não pode isso e aquilo porque Deus castiga, né? E por muito tempo, né? Eu vivenciei essa experiência como um Deus externo. E ao longo dos anos, né? Eu cresci, fui morar longe dos meus pais e vivenciei momentos só, né? E me agarrei a algumas religiões para suportar questões que eu imaginava, que eu não sabia o que era, na verdade, não fazia ideia de que eu tinha traumas, questões, né? Então, eu senti uma angústia muito grande, mas eu, sem saber, buscava nas religiões. Então, eu fui espírita por algum tempo e depois eu experimentei também um pouco de umbanda, mas sempre não me adaptando às religiões porque eu não concordava muito com tudo aquilo que estava sendo ensinado, né? Muitas regras, muitas questões, onde eu ficava me questionando como é isso, né? Será que é isso mesmo? Entende? E eu sempre tive um conceito de fé, né? Com aquela coisa assim de deixa eu me apegar com um Deus, com um anjo, um santo, uma coisa qualquer externa, né? Que me faça um milagre na vida, que faça a coisa melhorar, entende? E ao longo dos anos, até quando eu tive minha filha, né? Quando eu tive a minha filha, quando eu me casei, né? Eu fiquei seis anos casada e eu sempre quis ter filho. Meu marido nunca quis ter filho. Então, eu esperei, né? Pra que eu chegasse o momento dele querer também pra que a gente pudesse fazer uma coisa em comum acordo, né? E assim foi feito. E quando eu estava no processo, né? Aquele processo ansioso, né? Quem já se preparou pra gestação, quem já se preparou pra paternidade, pra maternidade, sabe? Que dá uma ansiedade, uma coisa, né? Nossa, vamos, né? E aquelas tentativas frustradas, trazendo frustração e tudo. E eu lembro que foi um dos momentos onde eu me apeguei à questão da fé, né? Vou fazer uma promessa aqui. Aí eu não tô, em momento algum, desdenhando, né? disso, porque eu entendo que hoje eu percebo que a fé é uma coisa que mexe, né? Com o psicológico, que é o mais importante. Então, depois eu vou entrar nesse assunto. Mas na época, né? Eu entendi assim. E fiz uma promessa assim, meu Deus, eu quero, né? Tanto ter um filho. Me ajuda, né? Me faz aí um milagre, não acreditar. E aí, Yasmin veio. E quando Yasmin nasceu, eu tive depressão pós-parto. E eu entendo hoje, né? Que eu tive depressão pós-parto, não só pelos fatores químicos do meu corpo, né? Que eu tive disfunção hormonal e algumas coisas, mas também como foram anos me anulando, né? Onde eu passei me anulando sem perceber. E quando Yasmin nasceu, eu dei aquele boom de hormônio e também um despertar assim. Eu tô fazendo tudo errado aqui. Tô fazendo tudo errado aqui. E aí eu comecei com um processo de dor muito grande no corpo, somatizando, né? As minhas questões sem entender. E depois de meses de pesquisa, foi descoberta uma doença autoimune. E aí eu decidi vir embora, porque eu morava fora, né? Nesse período. E eu fiquei muito revoltada, né? Porque... E os psicólogos, né? Acho que Freud fala que existem as fases, né? De um processo, né? A negação e as outras fases aí. E eu fiquei muito revoltada, né? Porque eu comecei a questionar Deus. Como é que você me dá uma filha e tira minha saúde, né? Como é que eu vou fazer agora? Entende? Aquela coisa revoltadíssima. E... E fiquei um tempo muito revoltada. Com isso. E passei um período muito difícil na vida, porque eu estava extremamente vitimista, né? Eu não tinha consciência de que eu não tinha responsabilidade sobre a minha vida. Apesar de sempre ter sido uma pessoa muito pra frente, muito bem resolvida. De pegar e fazer e gerir minha própria vida. Eu não tinha essa consciência da responsabilidade. Porque eu tive um contexto, né? De educação. Então, eu sempre estive ali a minha mãe, né? Então, eu fazia, acontecia, ia pra tudo que é canto e resolvia as coisas. Mas eu sabia que eu tinha minha mãe lá no fundo. E eu tinha essa questão de qual dependência com a minha mãe, mas eu não sabia também. E aí eu voltei pro Brasil. E foram períodos muito difíceis. Onde eu me questionei muito, sabe? E com o passar do tempo, eu... E sempre que acontecia algo, né? Sempre que acontecia algo muito forte, né? Por exemplo, eu perdi o meu avô, que era uma pessoa muito próxima. Eu morava com ele. Eu perdi o meu avô e perdi a minha mãe. Num prazo de seis meses, né? Foram duas perdas, assim... Inesperadas, né? E foi uma coisa muito chocante, assim... Perder, né? A dor vem e é inevitável. Ela tá ali. E eu nunca soube lidar com essa questão. E toda vez que acontecia algo, assim... E o desespero vinha muito grande, né? Eu me apegava a essa fé. Entende? Essa fé. E um momento da minha vida... Eu tava numa cartaz, né? Num desespero muito profundo, chorando muito. E eu fui apresentada pelo meu irmão a um vídeo de Abraham Hinks sobre lei da atração. E eu comecei a olhar aquele negócio e falar assim... Coisa estranha, né? Coisa engraçada, isso. E aí comecei a experimentar, porque eu sou muito dessas. Não basta eu aprender uma coisa. Eu tenho que experimentar ela pra saber se é, né? Me convencer com teorias não é fácil. E aí eu começo a experimentar essa questão. E no começo, né? De tudo isso... Por que eu tô contando essa história toda? Porque agora vem o enredo que eu quero chegar. No começo de tudo isso, o que eu entendia, né? Vamos fazer o ponopono. Vamos trazer pensamentos positivos. Vamos imaginar, né? Trazer uma visualização daquilo que você quer. E vamos. Porque aí você consegue manifestar. Entende? E ainda, enquanto uma visão muito infantil, eu entendia que era um milagre, né? Não, eu vou fazer isso aqui e nós vamos manifestar, então. E de fato, comecei a fazer. E comecei a fazer e comecei a perceber que de fato aconteciam coisas. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu comecei a perceber também que essas coisas aconteciam. E eu não sabia lidar com essas coisas. Por quê? Porque eu não tinha uma estrutura emocional. Entende? E aí eu comecei a perceber, através da minha experiência, que não adianta, né? Eu, por exemplo, vamos fazer a cura do ponopono. E eu não estou fazendo nenhuma... Desmerecendo o processo. Porque eu acho que é um processo bastante válido. Entende? Porém, as pessoas têm a mania de simplificar demais as coisas, entende? Inclusive, pessoas com o propósito de vender, né? Então, assim, ah, vamos fazer o ponopono, vamos fazer o ponopono. E aí você fica lá o dia inteiro, né? Você acorda de manhã e faz, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É uma coisa mecânica, entende? O que eu quero dizer. E ao longo do dia, o que você faz? Você experimenta todos os seus sentimentos negativos. A dor que está dentro de você. Porque você não olhou pra ela. Então, não adianta muito eu rezar, fazer uma oração, fazer uma meditação, fazer o ponopono, fazer, seja lá o que for, que alguém prometa que vai funcionar, se eu, durante o meu dia, não perceber e não aprender que eu preciso olhar pra mim. Por quê? Porque quando eu faço um pedido ao universo, né? Porque nós manifestamos o tempo inteiro. E quando eu faço um pedido ao universo, o universo entende, né? A pessoa quer aquilo, pediu. Você mandou uma flecha de energia querendo aquilo. E aí você está atraindo o quê? Circunstâncias pra manifestar aquilo. E aí eu vou fazer uma, vou fazer um teatrinho aqui, né? Só pra que se entenda melhor. Mas aí vamos fazer de conta, né? Que o universo tem lá, né? As pessoas lá no universo, assim, as energias, né? Ah, então vamos lá, né? A Luciana pediu ali pra manifestar um emprego onde ela ganha muito dinheiro, né? Então vamos lá manifestar isso pra Luciana. Mas aí o universo olha e fala assim, mas a Luciana tá cheia de dor. Ela não vai dar conta de manifestar esse emprego porque ela não vai ter a competência de ter ações constantes para fazer isso acontecer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar lá pra Luciana algumas questões pra mostrar pra ela essa dor. Entende? Pra que ela possa viver e curar e se fortalecer pra alcançar o que ela deseja. E aí o universo vai e joga um tanto de coisa negativa. Você fica assim, meu Deus do céu, peraí. Eu pedi pra ser rico, pra ser rica. E o universo tá colocando um tanto de conflito aqui. O que é isso? Entende? Que é o que os estudiosos chamam de momento cartaz. Por quê? Porque pra limpar eu preciso ver. E pra ver eu tenho que ter essa coragem de trabalhar. Porque não é fácil trabalhar. Entende? E nesse processo, né? Então essa é mais ou menos a mecânica do processo. E nesse processo, o que que acontece? Porque por muitas vezes eu também entendi que mediunidade era uma coisa assim, uau, né? São pessoas especiais que tem um dom divino. Que isso, que aquilo, blá, blá, blá. E aí você fica assim, enaltecendo a pessoa, né? Com um olhar no pedestal, né? Porque aquela pessoa é o máximo. Mas todos nós temos mediunidade. Entende? E quando eu falo sempre nos vídeos que o despertar espiritual depende exclusivamente do autoconhecimento. É porque quanto mais você está harmonizado consigo, curando as suas questões, mais você consegue se conectar. Você se conecta de forma mais fácil com a sua mediunidade. Entende? Porque tá tudo conectado. Entende? Então, não adianta, né? Quantas pessoas você conhece que fazem trabalhos magníficos, né? E acabam absorvendo doenças e passam, tem a vida bagunçada, né? Trabalhos espirituais que eu digo. Pessoas que fazem trabalhos espirituais magníficos, mas que absorvem algum tipo de doença. Que a vida tá bagunçada, tá aquela coisa. Entende? E a pessoa, ela tá fazendo um trabalho, mas ela não tá conseguindo harmonizar isso pra que o fluxo da vida dela seja abundante de fato. Abundante em todos os sentidos que eu quero dizer. No sentido de saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional, né? E saúde espiritual também. Entende? Porque se eu me proponho a ajudar, né? A trabalhar com a espiritualidade e ajudar pessoas, eu preciso estar muito atento, atenta à minha pessoa pra que eu possa também me proteger das energias das outras pessoas. Entende? Não é fácil, não é uma brincadeira assim. Vamos lá fazer isso. Entende? Então, o que eu entendi é que é necessário uma coisa muito clara. É o querer. O que eu quero pra minha vida? Independente de trabalhar com espiritualidade ou não. O que eu quero? E aquilo que eu quero é me comprometer de fato. Entende? E ao longo do percurso, eu vou percebendo as cartazes, o que surge, né? Pra que eu consiga harmonizar isso em mim. E aí eu começo a perceber, né? E eu falo isso de experiência própria. Eu começo a perceber que a fé não é apenas eu olhar pro alto e dizer assim, eu confio que eu vou ter isso, eu confio que eu vou ter isso, entende? É um processo interligado com a autoconfiança. Porque se eu não confio em mim, como eu vou confiar no universo? Se eu não confio no outro? Se eu não confio em mim? Se eu não confio, né? Às vezes eu vejo aí alguns comentários. Ah, eu quero ver se isso acontece mesmo. Ah, é... Fala isso pra todo mundo, né? Tipo assim, como se... Desdenhando do trabalho da espiritualidade, né? E pessoas que de fato não acreditam. E tá tudo bem, entende? Só que o que eu percebo quando eu vejo esses comentários é essa pessoa ainda vai passar momentos trabalhosos, né? Vamos colocar assim, uns desafios pra aprender a confiar em si. Entende? Porque não existe... Não existe uma espiritualidade separada e longe. Existe, somos todos um, né? E nesse processo de evolução, de evolução que eu digo, é de amadurecimento, né? Porque não há evolução sem amadurecimento. É a mesma coisa. Então, nesse processo de amadurecimento, eu preciso estar alinhada comigo. E quanto mais alinhada comigo, quanto mais honesto, honesta comigo eu sou, mais eu consigo trabalhar as minhas questões, né? Admitir, olha, eu estou fraquejando nisso, né? E por quê? Vamos ver o porquê. E se precisar buscar um suporte e trabalhar exercícios e buscar conhecimento e aprender a ouvir o próprio corpo, né? Pra conseguir entender os sentimentos, porque sim, somatiza no corpo, né? Muitas vezes. Então, eu preciso aprender a estar alinhada com todo esse processo pra que eu possa confiar, pra que eu possa experimentar dentro esse processo de manifestação fora. Pra que eu consiga entender essa mecânica e aprender a confiar, a ter fé. O que é ter fé? É acreditar que eu posso. E se eu quero algo que eu ainda não acredito, eu entendo o quê? Que eu ainda preciso amadurecer algo. Então, eu acho sempre muito desafiador quando eu quero algo que eu ainda não acredito. Entende? Porque eu olho praquilo e falo assim, eu quero muito ter isso, né? Ter isso. Eu quero muito ser assim, manifestar isso em mim, né? No meu jeito, agregar isso à minha personalidade. Eu quero. E às vezes eu acredito que eu não posso. E aí eu vou pesquisar, né? Se eu coloquei isso no pedestal, o porquê eu acho que eu não posso, né? Que tipo de validação é essa que eu estou dando pra mim, que eu entendo que eu não posso. Pra que eu consiga fortalecer e acreditar que eu posso. Porque é na hora que você acredita dentro de você que você pode, você é capaz de transformar muita coisa. E o exemplo que eu vou dar é pra quem vive na dor, né? Você acredita que essa dor, ela não tem jeito, né? Quando eu falo assim, eu tenho uma doença que não tem cura. Eu perdi aquela pessoa e nunca mais eu vou me recuperar. Você acredita nisso? É a sua fé, entende? Você manifesta isso o tempo inteiro. Eu acredito que eu nunca vou me recuperar disso. Eu vou viver num luto eterno por essa pessoa, porque eu não sei viver sem essa pessoa. E você afirma isso pra você, você afirma, você afirma e você acredita e vira verdade no seu inconsciente. E automaticamente no seu ser. Cada molécula sua acredita realmente que você não dá conta. Agora quando eu digo assim, porque eu acho que esse foi um dos primeiros passos que eu comecei a melhorar. Foi observando as minhas palavras e mudando-as. Então toda vez que eu me pegava dizendo, eu não consigo, né? Eu não consigo fazer isso. Eu falava assim, eu não consigo ainda. E aí eu mando o quê? Uma mensagem de quê? Eu ainda não estou pronta, mas eu ficarei. Entende? Eu abro um espaço na minha energia pra fazer. E aí eu começo a perceber que assim como eu manifesto coisas negativas, porque eu estou doída, porque eu estou machucada, porque eu estou com alguma questão, algum trauma, eu posso também trabalhar e olhar esse trauma e começar a manifestar coisas boas. Entende? Então eu sinto, né? O meu ponto de vista de fé, ele está muito agregado à questão do autoconhecimento. Né? Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Pra mim não existe você trabalhar a espiritualidade sem trabalhar o autoconhecimento. Você pode até desenvolver habilidades, né? Mas isso vai estar em desarmonia. E alguma hora vai te prejudicar de alguma forma. Entende? Então, o que eu venho percebendo é isso. Os grandes mestres, né? Se você... Eu estou estudando agora, fazendo um curso de chakras, com Yuri Levy, que é uma maravilha, né? Super recomendo. E... E toda essa experiência, né? O que ele conta é que os yogis tibetanos são pessoas que não só estudaram, eles praticaram. É a prática. Entende? Não adianta eu estudar e desenvolver uma habilidade mediúnica e não praticá-la em mim. Apenas para os outros. Entende? Não adianta. Porque, de alguma forma, você está em desarmonia e você se prejudica. Né? E muitas vezes você acredita que você manifesta para os outros, mas não para você. Entende? E aí está o quê? A questão do autoconhecimento. Onde está o seu centro de validação? Né? De que forma você está se percebendo? Então, eu questiono sempre tudo. Eu questiono. Eu sou do tipo que questiona tudo. Entende? Questiono por quê? Para entender se eu estou caindo numa moda, né? Que muitas vezes é, ah, vamos todo mundo falar de chakra, vamos todo mundo falar de chakra. Ah, vamos todo mundo falar dos anjos, vamos todo mundo falar dos anjos. Ah, vamos todo mundo falar dos raios, não sei das quantas. E aí fica todo mundo aprisionado de uma forma ali, mas não entendendo, né? Que para eu me alinhar com essa energia, eu preciso o quê? Me alinhar comigo. Porque não adianta eu estar repleta de dor, né? E ir a um lugar e fazer uma prática e me sentir muito bem ali naquele momento. Mas quando eu volto para a minha casa, minha dor continua. E tudo que eu fiz ali foi um remédio paliativo, né? Fui no médico e tomei uma anestesia. Entende? Então, não adianta. É preciso experimentar no dia a dia, né? E cada um tem o seu tempo e o seu processo de começar a se enxergar. Também não adianta querer forçar o coleguinha, né? Cada um tem o seu processo. Então, eu vou olhando as minhas pequenas questões, né? Começando, né? Se você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de olhar para um trauma, busque um especialista, né? Busque alguém capaz para te dar um suporte. Mas se você não quer também, busque. Olha as coisas pequenas. O que você fala, o que você pensa o tempo inteiro para entender e começar a modificar. Entende? Porque eu posso não conseguir chegar no meu trauma tão rápido quanto se eu fosse um especialista. Mas eu consigo ir trabalhando isso de forma, pouco a pouco, conversando comigo, entendendo que eu sou capaz de superar minhas questões. E acreditando em mim cada vez mais, porque eu sinto essa melhora cada vez que eu me proponho a conversar comigo de maneira amorosa, a perceber e acolher as minhas dores. E aí eu vou começando a acreditar em mim e a acreditar na espiritualidade e a trabalhar e exercitar a minha fé. Entende? Então esse conceito de fé que eu queria trazer para vocês, né? Eu não sei, né? Se você não concorda, está tudo bem. Mas é o que eu venho experimentando e eu acho super válido. Porque é todo um contexto. Não adianta eu querer ser a supra-sumo, vidente de não ser das quantas, se eu não... E eu não estou falando isso com referência a ninguém, tá certo? Eu acho que as pessoas fazem, inclusive com muito boa vontade, né? A minha mãe foi um exemplo disso, né? A minha mãe sempre foi... Sempre teve uma mediunidade ostensiva, né? E sempre ajudou muitas pessoas, mas adquiriu mioma, doença autoimune, entende? E tinha as questões dela que ela não sabia lidar no dia a dia com as pessoas, porque ela não olhava para dentro, entende? Até olhava, né? Não vou dizer que era coisa assim, não. Olhava, mas não com esse olhar comprometido de de fato se curar, né? Ou até, porque eu não estava dentro dela para saber, mas é uma percepção externa, né? A gente não pode julgar os coleguinhas, mas assim, o que eu percebo é... Ou então ela não tinha essa capacidade de de fato aprofundar nas questões, entende? Por quê? Porque não tinha... O que eu sinto é não tinha a amplitude de ver assim, olha, eu preciso comprometer comigo em primeiro lugar, cuidar de mim em primeiro lugar, entende? Existia ali uma questão que fazia com que ela doasse demais e não doasse para si, entende? E sem julgamento, está tudo bem, era a consciência dela naquele momento. E foi uma grande pessoa que ajudou muitas pessoas, né? Mas poderia ter vivido de uma maneira muito mais abundante, muito mais harmônica, se tivesse feito esse processo interno antes ou durante, entende? Em conjunto, como eu faço, né? Eu canso de falar que eu vou experimentando, né? O chakra básico mesmo, vocês viram, eu demorei de fazer, porque eu vou experimentando para entender, para ter certeza do que eu falo, a partir da minha experiência, é claro, né? Da minha experiência e dos conhecimentos que eu busco. E é claro que eu não sou ainda nenhuma especialista nessas questões, mas eu busco sempre um conhecimento, esconder o olhar, para que eu consiga estar cada vez mais alinhada comigo. Porque antes de todo o trabalho que eu faço aqui, antes de todas as pessoas que eu atendo, né? Eu busco sempre olhar essa questão, respeitar. Estou passando o meu limite, não estou, né? Como lidar com as energias, porque eu trabalho com muitas energias, com muitas pessoas, e o que é meu, o que não é meu. Para que eu saiba o que é meu, o que não é meu, eu tenho que saber o que é meu, em primeiro lugar. Senão, como que eu vou discernir o que não é meu? Entende? Às vezes eu estou com uma coisa muito doída que eu não quero ver e falo, isso não é meu, né? E quero jogar fora e não estou entendendo que é algo meu que eu preciso acolher. Entende? Então é importante ter esse olhar, esse olhar assim, eu preciso ser honesto comigo, para entender de fato se eu estou me sabotando, se eu estou fugindo dessa dor, né? Se eu estou, como que eu estou, para que eu vá me alinhando, amadurecendo e resgatando, né? A minha harmonia interior, para que eu possa me conectar com a espiritualidade. E eu acho assim, bárbaro, essa coisa do tarô, porque nós temos a estrela, o três de espadas, o chácara coronário e o seis de copas. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o quê? Que é preciso que eu busque, de fato, esta cura. E perceba, pela imagem da foto, porque o tarô traz muito arquétipo, né? Perceba, pela imagem da foto, que esta luz, ela não vem, né? Ela não vem de cima. Não vem de... não é um milagre isso aqui. Isso aqui é um processo onde você manifesta, manifesta, olha, chácara básico, chão, terra, elemento terra. Você manifesta no físico a cura das suas emoções. E, automaticamente, você manifesta essa harmonia na sua circunstância. Entende? Mas, para isso acontecer, para esta manifestação, olha, ela não vem de cima. Ela vem do coração. É você conseguir olhar para o seu coração, para as dores, para as questões, né? Claro que a gente não vai olhar isso tudo de uma vez. Tem gente que tem muita dor e eu sou um exemplo vivo disso. São muitas questões para elaborar. Mas, o que surge, eu olho com amorosidade e vou trabalhando para que eu possa me expressar, né? Para que eu possa manifestar essa cura no exterior. Entende? Para que, aí sim, harmonizada, eu possa perceber a espiritualidade que me acompanha. Entende? Porque, quando, né? E resgatar a minha alegria, a minha criança interior. Porque, quando, gente, às vezes eu recebo, né? Mensagens no meu privado. Você faz adoçamento, né? Você faz a... Eu queria curar a minha emoção. Você faz uma ativação energética. Olha, eu faço ativação energética. Eu não faço adoçamento, porque eu não mexo com o livre da vida das pessoas. Eu faço essa questão da ativação energética. Mas, eu sempre explico para a pessoa. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Nós vamos fazer uma ativação energética e é muito capaz que a dor fique mais latente. Para que você veja mais claramente e absorva. Né? Acolha. Trabalhe. Cuide. Entende? Não pense, né? Para quem pensa e, ah, eu vou no centro espírita e vou tomar lá. Um banho de luz e vou resolver. Não. Você está ajudando no seu processo. São suportes. Mas não são a cura. Porque a cura vem de onde? A cura vem de onde? De dentro. E só quem está dentro de você é você. Só quem conversa com você o dia inteiro é você. Entende? Para perceber que tipo de conversa é essa. Né? Por que que vem esse tipo de pensamento. Né? Por que que, ah, eu embaralho e embaralho e vem as mesmas coisas, né? Por que que, por que que eu estou com esse tipo de pensamento? Por que que eu não me acho capaz, né? Se você questiona, né? Eu tenho algumas clientes que eu brinco com elas e falo assim, olha, se eu falar para você assim, que essa pessoa te trai, que você vai sofrer um acidente de carro, que você vai perder todo o seu dinheiro, você vai acreditar nisso de uma maneira, né? Porque é natural, o ser humano acredita rápido nas coisas negativas. Todos nós, né? E aí você tem essa capacidade de se agarrar àquilo com uma fé de todo tamanho. Agora se eu falar assim, olha, essa pessoa gosta de você e ela quer, só que ela está com bloqueio assim, assim, e essa pessoa... Aí tem gente que me pergunta assim, eu queria saber qual que é a tendência com essa pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui, muito geral, porque é a pergunta mais... que mais tem, né? Eu queria saber qual que é a tendência com essa pessoa. Aí eu falo assim, a tendência com essa pessoa é que essa pessoa vai te pedir namoro e depois em casamento, porque ela gosta muito de você. A pessoa fala assim, não. A pessoa fala assim, não. Essa mulher está doida. Entende? Não tem a capacidade de acreditar. Por quê? Porque não acredita em si. Entende? Existe ali algum ponto de vista onde a pessoa entende que ela não merece ter um casamento, por exemplo. Ou quando eu falo assim, olha, tem uma energia favorável aqui, né? Para o jogo, para uma sorte, né? Fazer um... participar de um sorteio, ou jogar na Mega Sena, ou... Sei lá, participar de sorteios, né? Supermercado, loja, tem um tanto de gente para sorteio, mas tem uma energia favorável para um ganho inesperado. A pessoa não acredita também. Entende? Por quê? Porque ela entendeu que ela não pode ter. Que ela não pode ganhar algo inesperado. Entende? Então, todo esse questionamento faz você fazer o quê? Trabalhar sua autoconfiança. Não, eu posso sim. Por quê que eu não posso? Se alguém já ganhou, eu posso ganhar também. Entende? Se alguém já foi pedido em casamento e é tratado com amor, eu posso ser também. Mas aí, esse questionamento vai me fazer com que eu perceba que tipo de pessoa eu sou, né? Eu estou nesse momento e que tipo de toxicidade que eu levo para a relação, para que eu possa criar cada vez mais harmonia. Para que eu possa curar essas questões e levar mais harmonia para fora. Entende? As frases. Por favor, me olhe com bons olhos. E como eu falei de manhã, por amor, se olhe com bons olhos, né? E respeite as suas escolhas. Perceba que tudo é escolha e você escolhe olhar positivo ou negativo, né? Porque você, eu sou capaz, você é capaz de manifestar tanto o momento ruim, né? É claro que a gente, muitas vezes, é tomado de momentos ruins que a gente faz assim, meu Deus, não esperava por isso. Mas, eu sou capaz de observar esse momento e entender o que ele quer me dizer. Entende? Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Porque quando eu observo esses momentos catastróficos, né? Que às vezes a gente considera, ai meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Quando a gente observa isso, dá um passo pra trás, né? E fala assim, peraí, deixa eu entender, por que eu senti medo aqui? Por que que isso me deu insegurança? Eu tô com medo de quê? Quando eu começo a questionar tudo isso, aqui tá assim, eu tive medo. Mas eu consigo acessar o quê? Por quê? Pra que eu possa exercitar, se eu tô com medo, a minha coragem. Se eu estou insegura, a minha confiança de que eu posso, que eu sou capaz, né? E se eu estou com vergonha, exercitar a minha libido, peraí, eu posso sim trazer à tona isso. É meu, entende? Eu tinha um medo muito grande, né? De a minha crença, né? Eu acreditava que trabalhar com espiritualidade eu tinha que ser séria. Então se você olhar meus vídeos lá pra trás, eu tô séria. Eu custo dar uma risada, né? Um outro que eu deixava fluir, assim. E aí eu comecei a perceber que não, né? A minha essência é outra. Entende? Tem momentos que estão próximas energias de pessoas, né? De entidades mais conectadas, mais concentradas. E tem hora que a coisa tá... Tem, né? Ia-san, uma bomba gira, uma coisa mais elétrica, né? Então eu me permito ser um canal. Entende? Mas antes tinha muito questão do ego ali. Tipo, não, eu não posso, eu tenho que ser séria. Se eu ficar sorrindo, as pessoas não vão acreditar no que eu tô dizendo. Entende? E me libertei dessa questão, porque eu aprendi a confiar. Eu confio de que eu sou um canal e tô aqui passando uma mensagem. E pra quem é essa mensagem, vai ressoar no coração. E pra quem não está querendo, né? Não ressoar, tá tudo bem também. Não é obrigado, entende? Mas eu confio. E se eu não confiar, eu não consigo experimentar, né? Colocar o ego de lado pra falar assim, não deixa eu ser um canal pra expor aqui o que acontece. Né? Que tipo de energia tá vindo aqui pra passar uma mensagem a alguém. Entende? Porque eu entendi, eu acreditei que eu sou capaz. Sabe? E eu me permito experimentar o meu jeito e as energias que se aproximam. Sejam alegres, sejam mais tristes, sejam mais apaixonadas, mais raivosas, sejam elas mais conectadas, mais sérias, mais expansivas. Eu permito. Entende? Porque eu confio em mim e confio na minha espiritualidade. E confio nos meus guias mentores sabendo que eu estou sempre protegida, né? Das energias densas. E toda vez que eu me pego, né? Por exemplo, essa semana eu tive dores no corpo, a angústia, né? Pela energia da leitura e tudo. Eu me permiti fazer uma pausa, eu me permiti conectar mais com a natureza, fazer mais limpezas e estar mais. Porque de alguma forma existia algo em mim que eu estou buscando e tratando que abriu espaço nessa energia. Entende? Por quê? Porque o que é que é mais forte na questão da proteção, né? Porque muita gente fica preocupada com magia. O que é mais forte é eu estar conectada e acreditando fortemente de que eu sou capaz de amadurecer a mim mesma. E de estar conectada com a minha espiritualidade de uma maneira tão forte que eu estou protegida de todas as energias. Ou, né? Porque se eu duvidar um minuto eu abro espaço. Quando você, ai meu Deus, que medo, alguém fez uma culpa pra mim, eu vou adoecer, eu vou morrer. Ou eu não vou ficar com aquela pessoa nunca mais. Eu estou dando o quê? A atenção. E tudo que eu dou atenção cresce. Agora, quando eu trabalho em mim pra fortalecer a minha confiança, olha o desafio. Eu fortaleço a minha confiança, a minha fé de que eu posso ter essa proteção. E eu trago essa proteção pra mim. Eu crio a minha volta, né? Eu crio a minha volta um campo de proteção onde as energias densas não alcançam. Por quê? Porque a lei da atração é assim. Você vibra o que está próximo. E se eu estou confiante, eu não vou alcançar. Essas energias mais densas não vão me alcançar. Agora, se eu, em algum momento, abro um espaço, me alcança. Entende? Então, eu preciso trabalhar as minhas questões. É preciso trabalhar as suas questões. Tá? Não caia na balela de alguém te falar assim. Ah, vem cá que eu vou manifestar pra você ficar rico. Né? Você, isso, aquilo. Entende? Porque é uma coisa que não é benéfica pra você. Né? Claro que existem pessoas que têm, de fato, todos nós temos, mas algumas pessoas têm isso desenvolvido, né? De manifestar, de fato, né? Faz ali um trabalho e a pessoa fica rica, fica famosa, fica, amarra o outro, né? Mas isso, de alguma forma, não vai te fazer bem. Porque você está mexendo com o livre-arbítrio. Você está querendo pular etapas do seu processo de crescimento. Entende? E muito provavelmente você volta na outra vida pra experimentar de novo. Entende? Então, eu já penso logo assim, tá? Porque eu sou do tipo, assim, eu quero ter menos trabalho possível. Todo mundo quer. Então, eu falo assim, olha, esse negócio é trabalhoso, deixa eu enfrentar isso logo. Porque aí, depois, eu vou ficar, ó, tranquila. Entende? É o que eu imagino, né? É o que eu acredito. Então, mas de fato eu experimento isso, né? As coisas, e como eu canso de falar aqui, as coisas, os desafios que aparecem pra mim são vistos, né? O significado que eu dou já não é tão grandioso e amedrontador quando era antes, quando eu estava cheia de dor. Agora eu olho praquilo e dou um passo pra trás. Opa! Tô com medo de quê? Que medo é esse? Que vergonha é essa? Que culpa é essa? Que o que é isso que eu tô sentindo aqui? Pra eu entender, pra que eu me fortaleça e seja capaz de curar. Porque se existe algo difícil na minha frente, eu não gosto da palavra difícil, eu troco ela por trabalhosa. Se existe alguma coisa trabalhosa, um desafio muito grande na minha frente, eu entendo que aquilo vai me fortalecer. E eu vou, mas eu vou com vontade, eu falo assim, eu vou passar esse negócio. Eu vou superar isso. Entende? E tudo isso tá exercitado com quem? Com a minha fé. Entende? Mas não adianta eu ter fé, por exemplo, né? Ah, eu acredito em Deus que eu vou passar, eu acredito em Deus que eu vou passar. E aí você passa, mas você não cura o que você precisa curar. E quando eu olho assim, não, isso aqui tá aqui pra me mostrar algo. Então eu vou experimentar isso, por mais dolorido que seja, pra entender que algo é isso. O que que é que tá doendo? Porque eu preciso curar. Entende? Eu acho que eu falei isso hoje de manhã. A gente passa 30 anos sofrendo sem entender que se eu passar um, um e meio, dois, curando, com uma questão, né? Eu vou me sentir muito melhor. Eu vou conseguir expressar a minha essência, né? A minha alegria. Quem não gosta de viver com alegria? Quem não gosta? Né? Mesmo a pessoa mais amargurada, ela gosta. Lá no fundo, ela gosta. Porque a alegria faz bem pra alma. É a máxima expressão do amor. Entende? Então, eu topo enfrentar logo essa coisa toda. Saúde pra mim. Entende? Então é isso. Então é importante, né? A gente perceber que o autoconhecimento está diretamente ligado com a espiritualidade. Quanto mais eu fortaleço, quanto mais eu me olho, me curo, mais eu amadureço e mais eu expando espiritualmente também. Entende? E aí, quanto mais harmonizado comigo eu estou e quiser estudar práticas, né? De manifestação, práticas, né? De alcançar nirvana. Não, não, não. Eu consigo fazer isso com dedicação e esforço e comprometimento, né? Falar seriedade. Imagina com essa palavra feia e comprometimento pra que eu possa, porque estar comprometido não quer dizer que você tem que ser, porque quando fala seriedade, né? Cria uma tensão. Não, eu preciso ser sério aqui e fazer esse negócio. Não brinca comigo agora não, que eu tenho que manifestar isso. Entende? É que eu tenho que concretizar esse projeto. E eu posso falar assim, olha que delícia, eu estou aqui nesse projeto, é uma delícia, nós vamos fazer acontecer e a coisa é leve e é fluida. Porque eu estou com quem? Com a minha alegria. Entende? Então, eu quebro esse sistema de crença, né? Que eu tenho que ser sério pra fazer a coisa. Então, quanto mais, né? Eu estou comprometido comigo, quanto mais harmônico eu fico, mais eu experimento a minha espiritualidade. Com verdade. Entende? É isso. Então, é isso. Se você respondeu, deixe seu like e seu comentário. Um beijo grande no seu coração, um excelente fim de semana e até a próxima.